Preparar os profissionais para as ocorrências diárias. Esse é o objetivo do treinamento realizado neste fim de semana pelo SAMU na região. Durante todo o sábado, os socorristas aprenderam mais sobre suporte básico de vida e afogamentos. Profissionais de Tubarão, Braço do Norte e Laguna participaram da capacitação de educação continuada, que é exigida pelo Ministério da Saúde. Outros dias vão haver outros treinamentos também, uma carga horária de cada dia de 10 horas, que são exigências do Ministério da Saúde, que preconiza, que tem nas normativas e diretrizes do Serviço de Atendimento Móvel, a questão de educação continuada. A gente sempre procura deixar a equipe em pronto atendimento e treinado, capacitado para o dia a dia. Às vezes algumas situações que a gente acaba treinando, às vezes demoram alguns dias, alguns meses, para ocorrer de fato aquela situação que a pessoa pega. Mas assim, a gente, a todo momento, a gente como é um serviço 24 horas, a gente não para em nenhum momento, a gente precisa estar preparado a cada momento para diversas situações. E o treinamento justamente serve para isso, para a gente estar capacitando e treinando ainda mais os profissionais para ter êxito no dia a dia das ocorrências. O treinamento realizado aqui na sede do Corpo de Bombeiros de Tubarão contou com dois momentos, um deles para trabalhar a parte teórica do tema estabelecido e o segundo para colocar em prática o assunto abordado. Ao todo, 18 profissionais do SAMU estiveram presentes no encontro e puderam ver em sala situações que podem ocorrer na vida real e que para atender da melhor forma possível, os profissionais precisam estar preparados. Com a constante mudança, às vezes chegam pessoas novas no serviço, é importante ter o conhecimento, o treinamento, treinar bastante realmente, para que em situações de urgência, de emergência, eles tenham a capacidade de fazer aquele procedimento e fazer de forma de qualidade para a população. Então, o treinamento, ele vem para isso, para fazer com que aquele profissional se capacite cada vez mais e que tenha um bom atendimento, que preste um bom atendimento à população. Em 2022, o SAMU da Cidade Azul atendeu mais de 2.700 ocorrências, sendo a unidade da Amurel que mais presta atendimentos. Na Mesorregião Sul, perdemos apenas para Criciúma, que tem o dobro do número de população da cidade de Tubarão. Mas, assim, a gente não atende só Tubarão, né? A gente atende outras cidades da região aqui da Amurel, que aí o médico faz a triagem, vê a necessidade de encaminhamento da nossa unidade. A gente acaba fazendo também o atendimento em outras cidades aqui próximas e não deixando de prestar o serviço do SAMU 192. E a gente acaba fazendo também o atendimento em outras cidades. E aí E aí